Música Liru-se conferência de imprensa neberia-lize e beirute terça-nei responsável a mais Osama Hamdan apela para a nação árabe e islâmico no Nações Unidas a tutenta rapar ataque Israel Bagaza Resultados de crime e ocupação no guerra neberita suruhela Ami apela para a nação árabe e islâmico no Nações Unidas a tutelar o boatil da turma Primeiro, a minha suba se assume responsabilidade política no fote medida concreta ou de apara agressão no crime e ocupação no Nações Unidas No massacre não é só o laboratório que não é uma civil não é viola normas na lei internacional Segundo, tem que bloquear a basura humanitária urgente e não permanente ou de fogo combustível não é suficiente para ir hospital para daria na bomba BNN Permite a ir embora o que a tutama mãe o sistema não é tão grave ou é tão tratamento no equipamento que não é bem-vindo o sistema não é tão estrago Antes, o Ministério da Saúde e Palestina informa Ataque Aéreo no Mísil Husi Israel Hamate ema pelo menos rihun hadresin Inclui labarriquik atus-ba-atus no ema rihun idresin deslocau na Husi Sirene Território